Nós vamos conversar de mínima estimulação, aquele tratamento que se chama Minifiv, como é mais conhecido. Ele é um tratamento que tenta ajudar a grande maioria das mulheres, mas de uma maneira bem individualizada. O que quer dizer individualizada? Ela vai procurar exatamente qual é o nível de hormonal que essa paciente tem. Ele vai procurar saber qual é a reserva ovariana e a expectativa de óvulos que nós temos para poder estimular da maneira mais adequada. Quando nós pensamos em reserva ovariana, nós temos que pensar em três situações. Quando eu sempre digo a reserva ovariana é como se fosse uma estação de trem, onde tem muita gente que está querendo subir naquele trem, e aquele trem é o trem que está chegando todo mês e trazendo aquela quantidade de passageiros, aquela quantidade de óvulos que vem naquele trem, naquele vagão de trem, é o que nós vamos conseguir aproveitar em nosso mês. Ou seja, eu estou numa estação e essa estação de trem está esperando a minha menstruação descer, está esperando aquele trem chegar com um vagão com mais gente, com gente em quantidade normal ou com gente em pouca quantidade. E aqui a gente vê três situações diferentes. Uma estação de trem que está super cheia de pessoas, essa paciente é a paciente que tem uma reserva ovariana, uma alta reserva ovariana. Por quê? Quer dizer que aquela estação de trem está tão cheia, tão cheia de pessoas, que vai lotar um vagão de trem. E quando eu menstruo, esse vagão de trem, esse trem está passando na minha estação, e esse vagão de trem vai chegar com um monte de gente, um monte de passageiros, e esses passageiros vão estar prontos para descer, e para que eu aproveite todas essas pessoas, para que eu aproveite todos esses folículos e consiga muitos óvulos. Mas doutor, então, a minha estação de trem central seria meu ovário? Sim, teu ovário é a estação de trem central, que se ele tem uma reserva ovariana alta, ele tem muitos passageiros querendo entrar naquele trem, e aquele trem vai conseguir trazer muitos passageiros também. E você vai conseguir conhecer muitas pessoas que chegam na tua estação, porque os que chegam no momento são os que você consegue aproveitar, e o trem passa e leva outros que a gente perde. Mas quanto mais subiram na estação central, mais folículos vão chegar na nossa estação, onde você está menstruada e esperando aproveitar por esses folículos. É uma analogia para que vocês entendam um pouco mais o que que significa uma alta reserva ovariana, uma reserva ovariana normal, ou uma reserva ovariana baixa, onde nós vemos aqui muitas pessoas lutando para entrar num trem, na alta reserva ovariana, uma quantidade moderada, ou uma única pessoa tentando entrar no trem, e ela vai entrar e vai ser a que chega no nosso dia da menstruação. Mas por que eu explico isto para vocês? Porque a mínima estimulação, o que ela faz é, ela sabe se você vai ter um vagão cheio de pessoas, um vagão que você vai precisar estimular muito, porque tem muita gente, então você vai precisar de dar muita atenção, muita energia para essas pessoas, para poder aproveitar todas. Muita energia significa muitas injeções, muitos medicamentos. Se você vai precisar utilizar uma quantidade moderada, porque tua quantidade de pessoas e folículos é moderados, ou seja, nós vamos precisar atender de uma maneira adequada, ou se você vai ter só uma ou duas pessoas, um, dois, três, quatro, cinco folículos, que com uma quantidade de medicamento mais indicada para essa quantidade de pessoas, essa quantidade de folículos, vai ser já o suficiente e adequado. Por que? Porque a mínima estimulação, a chave dela é atingir a quantidade necessária de estimulação que você precisa para cada uma dessas situações. E a chave da mínima estimulação é que você, se a gente identifique, ou seja, o médico saiba exatamente qual é tua reserva ovariana, qual é tua quantidade de folículos antrais, qual é tua idade, que também faz diferença, a necessidade de estimulação. Então, idade, reserva ovariana, que a gente sabe pelo hormônio antimuleriano, contagem de folículos antrais, que também nos ajuda, em esses níveis hormonais que a gente vai ter nos primeiros dias do teu ciclo, que vai nos dizer, doutor Júlio, o cérebro desse paciente já está produzindo uma quantidade baixa de hormônio de estimulação, uma quantidade boa, ou uma quantidade alta. E é essa diferença que faz com a fertilização in vitro tradicional, que indiferente dos níveis hormonais, indiferente da quantidade de folículos, indiferente da quantidade de folículos antrais, a dosagem é praticamente sempre a mesma, de uma maneira padronizada. Então, vamos lá. Por que existe a mínima estimulação? A mínima estimulação existe porque sabemos que a estimulação tradicional de dosagens máximas não atende todo mundo, não é todo mundo que quando nós colocamos dosagens máximas nós vamos ter aqueles 10, 15, 20 folículos, 10, 15, 20 óvulos, 25 óvulos. Sim, muitas mulheres têm essa quantidade se eu coloco os dosagens máximas, mas a gente sabe que mais ou menos as pacientes com baixa reserva ovariana ou se chamam poor ovarian response ou poor ovarian reserve são pacientes com resposta ovariana pobre ou reserva ovariana pobre que eles colocam aqui são aproximadamente 25% de todas as pacientes que a gente atende. Isso quer dizer que de 4 mulheres, uma terá uma baixa reserva ovariana. Então, quando uma tem uma baixa reserva ovariana, a gente já sabe que se você tem mil pacientes por ano que vai atender, 250 terão essa necessidade. E essa necessidade é o quê? Necessidade de individualizar o tipo de estimulação. A CIDADE NO BRASIL Amém.